Uma farmácia mais farmácia em 2032 é uma farmácia que valoriza o futuro do farmacêutico e a sua missão na intervenção na comunidade. É uma farmácia mais farmácia, é uma farmácia que se valoriza ela própria por todos os dias nos atos que tem junto da sua comunidade, bem como consegue garantir a sua rentabilidade e a capacidade de remuneração pelos atos dos seus profissionais. Uma farmácia mais farmácia, hoje já consegue fazer grande parte disto, mas queremos juntos caminhar para este futuro de 2030 com um sentido de missão que temos desde o início, a transparência e a identidade. Legenda Adriana Zanotto